Rádio Líder Brasília Experimente 24 horas de alegria e emoção através da música Bom demais! Rádio Líder Brasília.com Tocando muito sucesso pra você! E olha aí minha gente Eu gostaria de convidar todos vocês Pra nesta sexta-feira, dia 21 de agosto Vocês curtirem ele João Augusto e convidados A partir das 19 horas, hein gente? Pelo Youtube! Sucesso! Olha aí vocês não podem perder Eu não vou perder essa live maravilhosa Então tá todo mundo convidado Dia 21 de agosto A partir das 19 horas Gente, vamos curtir João Augusto E convidados Rádio Líder Brasília apoiando Os amores nos pés assim Volta a ver que é o mar Sei que não mereço Resistir E vou sofrer Viu ou pode perguntar Que rádio você ouve? Responda! Líder Brasília A máquina do sucesso Mais música Os grandes sucessos Em uma só rádio Alegria e emoção Com a beleza marcial Você vai se apaixonar Vai matar